Oi pessoal, estou colhendo espinafre para minha filha, que só falta cozinhar, porque tudo... Só eu, né? É a mãe que faz. É só eu, né? É só eu. Tudo é... tem que dar tudo na mão. E além do espinafre, mãe, o que a senhora tem aqui na horta da senhora? Espera. Estou gravando um vídeo com a vó. Tem cebola. Ó, tem mamão. Tem mamão. Tem a jabutica. Hã? Romana. Ah, é, tem a romana. Essa romana veio lá de São Paulo. Tem, ó, tem cana. Tem cana. Tem a neta aqui também. Espinafre, mostrou? Olha o espinafre dela, que lindo. Olha a cebolinha, mãe, eu gostava. A cebolinha. E tem salsinha também, que ela já colheu. Olha o pé de romã dela. Pé de romã. Ah, obrigada, vó. E ela curte isso aqui pra caramba. Quer falar mais alguma coisa? Não. Só muito obrigada. Um beijo pra todo mundo. Um beijo pra todo mundo. Que Deus abençoe, em nome do seu Jesus. Que Deus abençoe todo mundo. Que essa epidemia termine logo. Amém, Jesus. Amém. Beijo. Beijo. Tchau.